E aí galera, mais um vídeozão família. O vídeo de hoje, mano, é a primeira vez na rua do Grau com a Ronit, tá? Primeira vez que eu vim na rua do Grau com a Roneteira, galera. Vim logo cedo, vou só tentar gravar um vídeo aqui e voltar logo, tá? Não deve ter ninguém aqui, né, velho? Ficar de esperto aqui, mano, que aqui dá barril, velho. Vamos só tentar mandar um Grauzinho aqui com a Ronit, mano. Bora ver se sai alguma coisa aqui, velho. Tá gravando aqui, tá gravando. Vamos ver se sai alguma coisa, família. Lugar fechado. Tenho que dominar ela, velho. Amanhã é essa mesmo, mano. Puxar e frear, velho. A moto é bruta demais, velho. Vamos ver se sai um Grauzinho aqui ou não, velho. Mano. Vamos ver se sai um Grauzinho aqui. A moto tem força, velho. Tem força, vamos... Mano, tá aquele grau bem doido, tá ligado? Mas, assim não pode não, mano. Esse tipo de grau assim é barril, velho. Tá indo muito rápido, tá ligado? Eu não quero esse grau assim. Tem que ir mais de boa na manha, tá ligado? Porque a moto sobe, mano. Tem força demais, velho. Demais, demais mesmo, velho. Porra. Tá sepando bastante. Eu não posso deixar ela separ assim de vez. Mano, tudo isso é costume, velho. Talvez eu tomo um prejuizinho de quase mil conto, tá ligado? Porque a moça da Honda, mano, ela sepa bastante. Deixa eu ver isso aqui, ó. Pra estourar isso aqui é facinho, velho. Estourar isso aqui é quase mil conto, velho. Aquele carro ali, velho. A galera tava falando que a roda não tá girando, velho. E a emoção, mano, a mão fica tremendo, velho. E a emoção, mano, a mão fica tremendo. Não estou gostando da descida Quem na moto está vindo muito para dormir Eu estou com receio Estou abaixando ela Mas o passo a passo que você aprender É isso aqui mesmo Não tem outro Rapaz Pressão Mano do céu Para pegar a manha com ela É isso aqui mesmo Não tem outro Tenta mandar um grau devagar Você está doido galera É isso mano O treino é isso mesmo Só se você tiver tempo para vir todo final de semana Já foi Rapidinho você fica bom Mano que é isso velho Está cepando demais Eu não estou gostando dessa cepação Ai Olha aqui galera É bem baixa Está vendo Está cepando até aqui Que cepar demais já foi Essa embreagem minha está boa Deixa eu ver aqui Vou abrir ela mais um pouquinho Vou regular mais um pouquinho Deixar um pouquinho mais alto Mano está pendendo Está ficando um grau top Só para mandar os manos filmar ali Para se os caras filmam Vem Está vendo Você está vendo Você estava com o que Eu estava com o que Passou na frente da minha casa O que você vê é o conforto Aquele que doceu ali, ele faz logo assim Só que descendo, não quero mandar muito descendo Mas vou mandar uma aqui O que você vê é o conforto Aí, abaixou aqui, abaixou de boa Começando a dominar, galera Mas eu não tô deixando ela dormir muito, não, mano Tô com receio Olha que susto, velho Olha... Tá vendo, galera? Tô começando a pegar meio que a senhazinha dela Só treino, mano Só treinar Tô começando a pegar meio que a senhazinha dela Bora que bora, rapaziada Uma vez que eu espero... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.